Doutor Pedro Serrano, quero aproveitar também a tua presença aqui para a gente falar um pouco sobre essa delação do Mauro Cid que acabou colocando na cena, mais uma vez, Bolsonaro nesse processo do golpe, dizendo que Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe a algumas lideranças das Forças Armadas, que somente a Marinha, o Almirante Garnier teria topado, o plano. Tu achas que agora vai? Que agora esse processo avança? Que agora sim se tem subsídios para indiciar Bolsonaro? E o que tu acha também dessa questão das delações premiadas? Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre esse instrumento. A primeira crítica que eu tenho a fazer... Bem, a delação em si traz coisas muito sérias. Eu vi um mimimi aí dizendo que não, mas o Bolsonaro ter conversado com chefes militares é uma mera cogitação. Não, senhor. Golpe de Estado é um crime que se dá pela tentativa. Aliás, o nome é ruim chamar de crime de golpe de Estado, porque, na realidade, um golpe de Estado dado, se consegue se realizar, não tem como punir, porque ele é um novo sistema que está vigindo, inclusive um novo sistema jurídico que se impõe. Portanto, uma vez que o tanque está na rua e que derrubou o Estado, o judiciário, o governo, que derrubou a Constituição, acabou uma nova condição, uma nova ordem jurídica. E aí não há como punir o golpe de Estado, obviamente. É uma evidência isso. O que se pune é a tentativa de golpe de Estado. Tentativa de subversão da ordem posta. Na Alemanha, agora, foram presos. Esse ano, mais de 20 pessoas por terem feito reuniões, planejando. A reunião é um ato de início da execução de um golpe. Ou seja, é a tentativa. É o início da tentativa. Então, não se trata de mera cogitação, não. Reuniu para planejar golpe é crime. E se essa reunião é feita entre o presidente da República e chefes militares, é mais tentativa ainda. São as pessoas mesmo que podem dar um golpe de Estado se reunindo e discutindo o assunto. Isso não é uma mera cogitação. Isso já é início da preparação do golpe, logo é tentativa. Então, o que está revelado é grave para se investigar, ver se é verdade. Precisa verificar as provas que ele apresenta, para verificar se isso é verdadeiro. E se for verdadeiro, quem são os autores, etc. A materialidade é a autoria do delito. Precisa investigar. Isso é uma coisa. Agora, o que está acontecendo de errado? Primeiro, a divulgação para a imprensa. O sigilo nesse tipo de investigação é fundamental. Primeiro, para salvaguardar a imagem dos investigados. E segundo, para dar eficácia para a investigação. Porque já estão sumindo com prova, não tenho dúvida disso. Se houve mesmo essas reuniões de chefes militares, etc., já estão sumindo com prova, com registro, com tudo que pudesse ter. Então, esse vazamento tem que ser apurado, porque é crime vazar. Se o ministro autorizou a divulgação dessa delação, acho que me perdoe, errou. Se equivocou. Porque acabou... Não é o momento de nós termos a divulgação dessa delação. Porque isso ajuda quem está a ser investigado. Ajuda quem, eventualmente, cometeu o crime a assumir com provas, etc. Então, realmente, eu acho que o que eu tenho de crítica é a divulgação. É a gente estar aqui falando do assunto. E se a gente está aqui falando do assunto, é o que cabe crítica. Não é um assunto que a gente deveria estar falando como cidadão comum, como nós somos. A gente deveria estar sabendo disso. E sobre essa ferramenta da delação premiada, outro dia eu conversava com o doutor Fernando Fernandes aqui. ele fez todo um... Trouxe um pouco da história de por que surge esse instrumento, é assim que a gente pode chamar, essa possibilidade da delação premiada. Eu gostaria de te ouvir, Serrano, o que você acha disso? Se você acha que isso fortalece o processo da investigação, o processo da justiça, ou é uma ferramenta, enfim, que é controversa? É controverso. A delação é um instrumento de obter provas. E eu, gozado, nunca fui... Houve uma forte defesa na época da Lava Jato, por parte do nosso pessoal, do campo progressista, que deixasse de existir a delação. Eu nunca fui contra a existência da delação como instrumento de investigação. Acho que certas organizações criminosas, é útil você oferecer algum benefício para o sujeito que está embaixo, vamos dizer assim, que é menos relevante na organização, para oferecer provas com quem está em cima. Isso é uma coisa. Outra coisa é você... Deixa eu botar o acondicionado para funcionar aqui. Outra coisa diferente é você... Nossa, estão me ligando direto. Hoje eu estou num dia. Outra coisa diferente é você dar algum valor para a delação como se fosse ela uma prova em si. Ela não é nada. A testemunha, gente, num processo penal, já é uma prova muito frágil. Tem uma frase que os advogados usam, a testemunha é a prostituta das provas. Quer dizer, a palavra prostituta é usada de uma forma preconceituosa até. Mas a realidade é que realmente é uma prova muito frágil, porque nós, seres humanos, a gente acha que viu, viu e não entendeu, mas aí tem como verdade. Uma boa parte dos casos de injustiça grave cometida pela justiça, de erro judicial que a gente encontra, é exatamente na questão testemunhal. Ah, era ele que estava lá, ele que estava. Depois você vai vendo, depois não era ele que estava lá, era alguém parecido, alguém tão parecido. Ou seja, então a prova testemunhal já é uma prova que tem que se tomar com muita cautela para o convencimento. Delação é pior, é muito pior. Delação não é nada. Delação, o sujeito é interessado em se safar. Ele fala o que precisa falar. Por isso é que a lei corretamente exige que para ele receber o benefício que ele tem por dela, ele traga a prova ou aponte caminho para a prova que leve a obter a prova. Não basta só apontar o caminho, ao seguir esse caminho a polícia tem que obter a prova. Ou seja, ou prova ou ele não tem o benefício. Isso nós não vimos na Lava Jato. 70%, 80% das delações feitas na Lava Jato geraram inquéritos que foram arquivados. Não foi provado nada. E as pessoas estão aí com os benefícios da delação. Então o Palocci foi arquivado a delação dele. E ele está aí, está com o benefício da delação. Foi arquivado em tudo. Então esse mecanismo não foi aplicado. Apesar da lei prever, não foi aplicado. Então o que vale numa delação é as provas que o delator apresenta. Ou leva o investigador a obter. Mas quando você noticia que houve a delação precipitadamente, antes que termine o processo, o inquérito e o processo, na realidade você está ajudando a que essas provas não sejam obtidas. Ou seja, trazendo ineficácia para a própria delação. Então o que eu acho que tem que fazer agora o Ministério da Justiça? Apurar quem é que foi a autoridade que vazou essa delação. Caso não tenha ou não haja autorização do judiciário para publicizar. Se houve autorização do judiciário, o judiciário errou. Se não houve autorização do judiciário, aí é pior. Aí é crime de quem tornou público. Não do jornalista que divulgou. Porque o jornalista é dever dele divulgar informações de interesse público. Vem uma autoridade pública e transfere para ele uma informação, aquilo é interesse público, ele divulga. Ele tem que divulgar mesmo o papel dele na democracia. Quem comete crime é o funcionário público que vaza. Então, caso não tenha havido, nesse caso, divulgação com autorização judicial, é importante apurar quem é que foi o funcionário público que fez esse vazamento, porque o vazamento aí prejudica muito a investigação. E eu não sei se é uma impressão minha, hoje eu estava lendo uma outra notícia que está no site do DCM, que diz que os policiais federais estão negociando delação sobre interferência nas eleições, e no 8 de janeiro, interferência da Polícia Rodoviária Federal nos bloqueios das estradas. E aí, cada vez que eu vejo essas notícias, me parece que é uma ferramenta também que foi meio banalizada nesse processo, né? Doutor Pedro Serrano, que se coloca muito a expectativa... O que mais me preocupa é a gente ler essas notícias, Mafê. O que o cara está negociando? Gente, matam ele. Quando você fala numa organização criminal, essas coisas acontecem. Ah, o fulano está negociando uma delação, vai lá e mata ele. Põe a vida de quem está negociando em risco. Não é só um problema de prova. É um erro esse tipo de... O erro não é do jornalista, é de que alguém futricou. Algum funcionário público foi lá e falou para o jornalista, ó, estão negociando não sei o quê aí. Esse funcionário tem que ser punido, e o Ministério da Justiça não pode ficar quieto. Tem que mandar apurar já. Da onde veio essas notícias. Não pode vazar. Prejudica a investigação, põe em risco vida de pessoas. Não é brincadeira. Imagina você falar que você vai denunciar policial. O risco de vida é evidente.